Se você tem dificuldade de atrair clientes pela rede social, fica comigo nesse vídeo, pois esse vídeo é pra você. Olá, aqui é o professor Cristiano e hoje vou falar com você como atrair clientes pelas redes sociais. Primeiro, quero pedir pra você ativar o sininho aqui, seguir o canal, tem a nossa lista de transmissão de WhatsApp também, ou seja, pra que você seja muito bem informado. Saiu um vídeo novo aqui, ativou o sininho, o vídeo vai ser informado primeiro pra você. Temos também a lista de transmissão de WhatsApp, tem o nosso link do Instagram também aí embaixo, pra que você tenha acesso a todas as nossas redes. Então, quero falar pra você hoje de cinco dicas para atrair clientes pelas redes sociais. Primeiro, quero deixar bem claro que antes do marketing tem o conteúdo, o conteúdo técnico. Antes de você fazer um bom conteúdo, desenvolver uma boa técnica de marketing, atração de clientes pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo YouTube, quero deixar bem claro que você precisa ter conteúdo. E qual conteúdo é? O conteúdo do direito material, do direito processual. Advogado sem esse conteúdo e marketing sem conteúdo fica falso, fica raso, não se sustenta por muito tempo. Então, o advogado tem que estudar todos os dias. Dica 1, estude todos os dias, pra que você tenha um bom conteúdo, uma boa capacidade técnica do direito material e do direito processual, pra que você possa, sim, produzir bons conteúdos, fazer bons relacionamentos e se posicionar da forma correta. E falando em posicionamento na rede social, o advogado tem que ser especialista. Você pode até atuar de forma genérica, direito do trabalho, direito presidenciário, um processo de direito de família, pode até atuar de forma genérica, mas tem que ter um posicionamento claro nas redes sociais. E como esse posicionamento? Como especialista. Porque se você não for, tiver um posicionamento como especialista nas redes sociais, você não consegue construir autoridade. Sem autoridade, você não vai atrair clientes. Terceira dica, bom conteúdo. Conteúdo que informa, conteúdo que educa, conteúdo que transforma. Aquele conteúdo que a pessoa recebe e fala assim, nossa, esse conteúdo era importante, me educou, me informou, transformou o meu dia hoje com essa qualidade, dessa informação que eu precisava. Um conteúdo objetivo, sem excesso de juridiquês. E você, colega advogado, tem que entender que você não está falando pra outro advogado, você está falando pra público leigo, público que não tem a informação do dia a dia do direito. Então, conteúdo objetivo e sem excesso de juridiquês. Rápido, claro e objetivo. Um conteúdo sempre focado na sua persona. Se você é advogado de direito de família, conteúdo direito de família. Se você é advogado de direito de trabalho, direito empresarial, conteúdo direito de trabalho, conteúdo direito empresarial. Focado na sua persona, ok? Falando em persona, lá no e-book Advogado 10X, fica aqui o link também dos cursos, da certificação Advogado 10X. Lá tem o e-book que explica exatamente todo esse passo a passo, todo esse método, em especial, o que é persona. Quarta dica. Dialogue. Tenha relacionamentos. Engaje. Se conecte. Demonstre que você tem domínio da sua área de atuação, que você é especialista, dialogando, criando relacionamentos novos, engajando com a tua audiência, com as pessoas que te seguem, que podem ser clientes, futuro clientes. Nutre, né? Faça uma boa nutrição de informação a essas pessoas, com bom conteúdo, conteúdo de qualidade. Quinta dica. Tenha uma agenda de conteúdo. Crie um ciclo do extraordinário. Tenha conteúdo no Instagram, conteúdo no Facebook, no WhatsApp, no blog, no Instagram. Tenha conteúdo em todas as redes sociais. Um bom conteúdo no Facebook, na página e no perfil. Um bom conteúdo no WhatsApp. Um bom conteúdo no blog. Você pega o link do blog e compartilha para as suas redes. Um bom conteúdo no Instagram. Crie um bom ciclo, um grande ciclo extraordinário de conteúdos. Expanda teu horizonte sobre o mundo. Faça novos relacionamentos, novos contatos. Tenha disciplina, né? Conteúdo segunda, quarta e sexta. Conteúdo segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta. O ideal é que tenha conteúdo todos os dias, inclusive final de semana, né? Tenha uma disciplina de conteúdo. Constância, né? Não tem como você postar um conteúdo hoje, postar um conteúdo somente daqui a seis meses e depois ficar todo esse vácuo, esse vazio sem conteúdo. Conteúdo tem que ter constância, regularidade, né? Espero que você tenha gostado dessas cinco dicas para que você atraia clientes e tenha novos relacionamentos pelas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta aqui, ativa o sininho, siga o canal, né? Abaixo tem a nossa lista, tem o link da lista de transmissão de WhatsApp, tem o link também aí da nossa certificação, ou seja, tem várias formas que você possa ter contato com mais conteúdos aqui do nosso canal. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho